Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do Tuk Tuk, que está estreando em São Paulo. Será que vai dar certo essa ideia? É de uma empresa que tentou botar aqueles patinetes elétricos, lembra? Que o pessoal... Cara, aquilo funcionou muito bem. O pessoal está falando aqui, ai não, que os patinetes não funcionaram e coisa e tal, e agora a empresa está vindo com essa ideia e coisa e tal. Aqui, ó. Ah, os patinetes elétricos alugados por aplicativo não deram certo. Como não deram certo? Deram certíssimo. É que o governo ficou cheio de coisa. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar os patinetes para transportar mesmo. pararam de usar ônibus ou pegar táxi e começaram a usar o patinete. Aí as prefeituras ficaram chateadinhas e proibiram, né? Bom, vamos entender esse assunto do Tuk Tuk aqui. Essa notícia foi sugerida por Encontrei o Peter na Sauna Gay, Kiwi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Agrilo, que é uma empresa que tinha feito aqueles patinetes elétricos, que eram ótimos aqui no Rio, usava pra caramba pra caçar Pokémon. É lindo de usar aquilo ali, ótimo, excelente. Aí a prefeitura começou a ficar cheia de coisa. Ai, que não, que é perigoso, que não sei o que é lá. Que tem pessoas andando com 30 pessoas em cima do patinete. É, eu concordo. Tinha realmente algumas pessoas que ficavam 3 no patinete pra rachar o patinete. É perigoso. Mas a minha posição como libertário é o seguinte, o risco, cada um decide o risco que está disposto a correr, né? Se a pessoa quer fazer merda, ela faz merda. Infelizmente é assim. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Quem tem que decidir o risco é você. Se você acha que o patinete é arriscado, não use o patinete. Por que impedir as outras pessoas, né? Enfim. E lógico, se você atropela alguém com patinete, também a culpa é sua. Você tem que responder por esse crime. Mas não proibir o patinete. Que lógica é essa de proibir o patinete? Eu fiz vários vídeos na época aqui, até da deputada aqui do Rio, que se estabafou toda com patinete. Porra, a mulher quer provar que o patinete é inseguro. Aí ela vai correndo num lugar lá e bate no negócio e quebra os dentes todos. Putz, Darwin Awards total, né? Pena que não... Bom, deixa pra lá. O fato é, eles estão falando aqui que o Grilo agora é dessa mesma empresa. E o Grilo é um tuk-tuk. É um carrinho. É tipo uma moto-carro, né? Um carro muito pequeno, que é um pouco maior do que uma moto e que você pede ele num aplicativo. Então, você diz que tá em tal lugar. É como um Uber, né? E vai ter o motorista lá que vai levar a pessoa. Só dá duas pessoas pra transportar. Então, é um carro pequenininho. Só leva duas pessoas de cada vez. Mas, a vantagem é que deve gastar pouca energia, né? Eu imagino que isso daqui gasta pouca energia. Além do que... Não sei qual a outra vantagem que tem isso daqui. Que gasta pouca energia, eu consigo ver. Outra vantagem, eu não consigo ver. Enfim, vai competir com a Uber em 99. Vamos ver qual vai ser o preço disso daí, né? O preço, se for um preço interessante, pode ser que valha a pena. Aqui tá dizendo que pra você ser motorista disso daqui, você tem que ter CNH e um MEI pra receber o valor. Mas, não deixa claro se você vai ser dono do tuk-tuk. Você vai comprar o tuk-tuk pra fazer o seu trabalho. Ou você vai trabalhar e receber pelas corridas sem se responsabilizar pelo equipamento. Não sei, né? Enfim, tuk-tuk não é uma coisa inédita. Já existem várias cidades do mundo, geralmente cidades muito pobres, né? Mas, enfim, pode ser que funcione. Eu sou sempre a favor de inovação, cara. Eu acho que o mercado tem que oferecer tudo. Bota no mercado. Se o pessoal gostar, ótimo. Se o pessoal não gostar, não vai usar. Vai acabar saindo, né? O errado é o que acontece, como foi no caso dos patinetes. Que não foi o pessoal que não gostou e parou de usar. Não, foi o governo que proibiu, botou taxas absurdas, proibições sem sentido e coisa e tal. Sendo que, caramba, é um negócio legal que funcionava bem. Mas aí, aquilo que eu falei pra vocês, estava atrapalhando o modelo dos ônibus aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, como em várias outras cidades, quem elege o prefeito, quem dá dinheiro pra prefeito, esse negócio são companhias de ônibus. Companhias de ônibus, tipicamente, dependem da concessão estatal. Então, já tem muita proximidade com o governo, com o político e coisa e tal. E as companhias de ônibus aqui no Rio de Janeiro estão tudo quebradas. Por quê? Porque o pessoal está prefirando pegar o Uber. Muito melhor você pegar um Uber do que pegar o ônibus normal aqui. Você racha o Uber com algumas pessoas e pronto. E chega rapidinho no trabalho com muito mais conforto do que um ônibus, né? E daí, mais do que isso, quando botaram os patinetes aqui na zona sul também, o pessoal começou a usar patinete pra ir pros lugares. Por quê? Por que não? Você sobe naquilo ali, você chega, é relativamente rápido e coisa e tal. Enfim, muito positivo o patinete. Aí é ruim. Quando a prefeitura aqui proíbe, aí é uma besteira. É uma agressão do Estado contra o mercado. Deixa as pessoas. Se as pessoas não gostarem, vai acabar não sendo usado. A empresa vai embora de qualquer forma. Se as pessoas gostarem, é mais um serviço sendo prestado pras pessoas aqui na cidade de São Paulo, né? Tomara que dê certo. Olha só, eu já tinha gravado esse vídeo e aí saiu a notícia. É, não tem jeito, meu amigo. Já proibiram o tuk-tuk em São Paulo. E por que proibiram o tuk-tuk em São Paulo? Eu expliquei pra vocês. É o mesmo caso do patinete. Os ônibus lá na cidade querem usar o máximo de passageiros. Os passageiros não querem mais pegar ônibus. Ônibus tá caro pra cacete. Serviço é uma merda. Ônibus urbano ninguém quer usar. Aí o tuk-tuk era mais uma alternativa pra concorrer com ônibus. Aí não vai deixar, né? O prefeito atuou pra proteger os financiadores da campanha dele, evidentemente. A minha preocupação com essa história é isso. Repara como é que a prefeitura tá proibindo, 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 proibindo com o intuito de proteger o mercado dos ônibus, né? Por quantas décadas nós vamos ficar atrasados porque os ônibus têm que ganhar dinheiro? Por quantas décadas essa estrutura podre da prefeitura de São Paulo vai atrasar a tecnologia, vai atrasar o serviço, vai limitar as escolhas do paulista só pra proteger a turminha dos ônibus? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.